Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu estou pedindo aqui uma ajuda de quem conhece mais, de quem mexe mais nessa parte de TI, nessa parte de informática, nessa parte de computador, porque depois dessas últimas atualizações que tiveram aqui no Windows, meu Windows fica assim, de vez em quando. Se eu abri o Word, se eu abri o Excel, se eu abri o PowerPoint, se eu abri o Photoshop, se eu abri qualquer aplicativo, aparece somente o ícone do aplicativo, mas não aparece o nome do aplicativo. Olha aí para vocês verem. Fica assim, o vídeo fica sem nome, as pastas ficam sem nome, aí eu venho aqui no Explorer, tento reiniciar o Explorer, reinicio o Explorer, mas não resolve o erro, não conserta o erro, não sai o erro, não sei o que é, gente. Nunca aconteceu isso, depois dessas últimas atualizações do Windows 10 que começou a aparecer isso para mim, olha. Está reiniciando o Explorer. Vai demorar um tempinho para reiniciar aqui, mas não resolve. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa importante aqui no computador, aí aparece isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o computador para poder tentar resolver esse problema, porque... Só reiniciar o Explorer não resolve, gente. Alguém já passou por isso? Alguém sabe como que resolve isso? Se é um erro do Windows? Que erro que é esse? O que a gente faz para resolver isso? Como que a gente faz para resolver isso? Porque... Olha para vocês verem. Não tem nada, não tem informação nenhuma. Somente os ícones, olha, dos programas que estão abertos. Mais nada. Nome, descrição, nada. Eu posso abrir pasta, posso abrir qualquer programa aqui para vocês que vai ficar assim, olha. Já aconteceu isso comigo umas três ou quatro vezes assim, sabe? Eu só estou reiniciando o Explorer aqui para mostrar para vocês, porque... Não resolve, gente. Alguém sabe dizer o que é isso? Como que acontece isso? Por que que acontece isso? Tem até um canal que eu acompanho aqui no YouTube, que é o canal da Zarado, que dá muita dica de informática, essas coisas assim. Mas nem lá, eu nunca vi vídeo desse tipo assim, sabe? Sobre o Windows 10. Primeira vez que eu estou fazendo aqui, porque já aconteceu outras vezes, eu resolvi gravar, que de repente alguém tem alguma solução aí, né? Porque quando a gente tem algum problema, eu já tive vários problemas, às vezes com o Windows, postei vídeo, tive muito feedback positivo, me ajudaram, me orientaram, procedimentos para poder fazer, seja com o Windows 10, seja com a impressora. Então, assim, por isso que eu resolvi gravar o vídeo aqui, para de repente alguém no comentário aí me sugerir alguma coisa para fazer. Aí, ó, eu reiniciei o Explorer, agora só no nome, ó. Antes estava aparecendo ali em cima, mas estava aparecendo um borrado, né? Agora já não está aparecendo mais. Complicado, viu? O Windows para dar problema é esse Windows 10, né? Ou saudade do Windows 7, aquele era que era bom, viu? Aquele não estava problema nenhum, gente. E quanto mais atualização tem nesse Windows aqui, mais problema parece que vem, né? Veio a nova versão aí do Explorer, Jesus, que versão ruim, misericórdia. Nunca gostei do, gente, nunca usei, sempre instalei outros, o Google Chrome, o Mozilla, mas eu nunca gostei do Explorer, acho muito ruim, muito fraco. Lento, trava demais. Aí, ó, já voltou, ó. Já está voltando do... Daquela parte lá que eu reiniciei, né? Nada. Ou lutem. Por favor, se alguém souber alguma dica, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, entendeu? Ou me indica algum canal que tenha alguma dica para resolver isso, porque eu, sinceramente, não sei resolver, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, deixe comentários, ative o sininho, se inscreva no canal. Então, compartilha o vídeo se for útil para vocês, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Fui. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.